Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como criar um apontamento MX em um domínio registrado pelo registro BR. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, pra gente estar realizando o apontamento, a primeira coisa que precisamos fazer é acessar a zona DNS do nosso domínio no registro BR. Pra isso, então, já acessamos o site do registro.br e agora precisamos acessar a nossa conta. Então, basta vir no canto direito superior, na opção acessar conta e clicar com o nosso usuário e senha. Após logar na sua conta, automaticamente você será redirecionado pra aba de domínios e aqui vai listar todos os domínios que você tem registrado na sua conta. Então, basta você ir no domínio que quer configurar o apontamento e clicar em cima dele pra poder entrar na área de edição. Já na área de edição desse domínio, basta você descer a tela até a opção de DNS. Já na página de DNS, aqui você precisa estar utilizando as DNS padrões do registro BR. No caso que ele vai exibir a mensagem, você está utilizando os servidores DNS do registro BR. Caso não estiver aparecendo e sim outras DNS de outras empresas, nameserver 1, nameserver 2, você vai precisar colocar as nameservers padrões do registro BR. E pra fazer isso, eu já deixei um tutorial aí na descrição, onde eu ensino como você pode fazer esse passo a passo rapidamente e depois vai aparecer essa mensagem pra você. Então, basta salvar o vídeo aí na descrição e vai aparecer. Você está utilizando os servidores DNS do registro BR, embaixo duas opções, alterar servidores DNS e opção configurar redirecionamento. Pode ser também que apareça editar zona DNS, no caso aqui, como está clicando a opção configurar redirecionamento, nós vamos clicar no segundo botão, configurar redirecionamento, vamos clicar em cima dele, vai abrir essa aba de configurar redirecionamento e vamos aqui embaixo onde está escrito modo avançado. Então, basta clicar nele. Ele vai perguntar se a gente quer realmente entrar no modo avançado, você clica em confirmar. Então, agora já estamos na zona DNS do domínio na registro BR e aqui ele vai mostrar os apontamentos que você já tem criado. No meu caso, eu não tenho nenhum apontamento criado ainda, porém você provavelmente já vai ter e basta você seguir esse passo pra estar criando novos apontamentos. Então, já na zona DNS é aqui que nós vamos estar criando o nosso apontamento MX e pra criar esse apontamento é bem simples. Aqui, para exemplo, eu vou utilizar então o apontamento que o nome é em branco, porque ele representa o domínio principal, a prioridade é 1 e o destino é o servidor de e-mail do G Suite, aqui no caso o aspmx.l.google.com. Lembrando, esse apontamento é apenas de exemplo e você vai colocar os apontamentos do seu serviço de e-mail. Então, pra criar esse apontamento, vamos vir no registro BR, clicar no botão nova entrada. Com isso, por padrão, ele vem o tipo A, vamos clicar em cima e alterar pra tipo CNAME. E com isso ele deu 3 campos pra preencher, o campo da esquerda, o campo do meio e o campo da direita. O campo da esquerda é referente ao nome do apontamento, o campo do meio é a prioridade e o canto da direita é o nome do servidor de e-mail, no caso o destino do apontamento. Então, aqui eu já deixei separado, o nome então é em branco, a prioridade é 1 e o destino é o servidor do Google. Então, eu vou dar um CTRL C no servidor do Google pra copiar e agora eu vou preencher. No caso, então, o primeiro, então o campo da esquerda seria referente em branco, porque esse apontamento é pro domínio principal. Normalmente, os apontamentos MX são quase 100% pra domínio principal, porque é muito raro usar um subdomínio em um serviço de e-mail, porém, caso você utilizar um serviço de e-mail pra um subdomínio, que aí vai ficar, por exemplo, o e-mail contato, arroba, nome.seudomínio.com, então ficaria um subdomínio como o destino, aí você pode colocar o nome do subdomínio, como por exemplo, o e-mail ou blog, aí vai ficar, por exemplo, blog.seudomínio.com.br, aí aqui vai ficar o nome do subdomínio. Porém, se for para o domínio principal, você pode deixar o campo em branco, ou se no seu apontamento mostrar o nome de arroba, que normalmente aparece nos apontamentos, você pode deixar o campo em branco. No campo do meio seria a prioridade, então eu vou colocar a prioridade 1, porém a prioridade existe várias, pode ser prioridade 1, 5, 10, 20, 50, 30, o valor que o seu apontamento fornecer, e o nome do servidor de e-mail, então você vai colar o destino, aqui no meu caso, o apontamento do serviço de e-mail do Google, porém você vai colocar o do serviço de e-mail que você está utilizando. E eu posso fazer isso, basta clicar em adicionar. Então prontinho, esse apontamento MX já foi adicionado, aqui eu só vou utilizar apenas um apontamento MX de exemplo, que já ensina como criar, porém a maioria do serviço de e-mail tem 2 ou 3 MX, e caso o seu serviço de e-mail for assim, basta clicar em nova entrada e preencher todos os dados, e deixar todos os apontamentos MX que o seu serviço de e-mail forneceu. Após preencher todos os apontamentos, basta você clicar no botão salvar. Então prontinho, agora o apontamento já foi adicionado e já foi salvo, e o seu domínio já está apontando corretamente da registro BR para o seu serviço de e-mail. Então basta aguardar a propagação que leva de 4 a 24 horas, e após esse período você já vai estar conseguindo enviar e receber e-mails perfeitamente pelo serviço de e-mail que você configurou o MX. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau!